É seu e eu sei que todas as noites tu vem para calmar a minha mente E bota o meu coração que eu sou teu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei Pensando em estar sozinha, sem ninguém, por perto E eu, mesmo tão sozinha, não desarivei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo, sem a merecer Me daria sua mão Que tu és meu 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 Que tu és meu